Paz a todos, Deus abençoe você, desde já peço que você inscreva-se em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, compartilhe esta mensagem que iremos compartilhar juntos agora, compartilhe ela com mais alguém. 1 Reis capítulo 17, versículos 45 diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e feriu-te em, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu, e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Por muito tempo, o gigante filisteu de Gat, chamado Golias, ele afrontava o povo de Deus por 40 dias, a palavra de Deus diz que ele verbalmente apenas, e de uma forma psicológica também, ele botava temor no povo de Deus, ele amedrontava o povo de Deus, e desafiava se tivesse alguém para que lutasse com ele. Até então o exército ficava com muito medo, porque entre eles não se encontrava ninguém capaz de lutar com um tão grande e gigante Golias, eles viam Golias, um homem invencível, e a palavra diz que o povo começou a ficar com medo, por 40 dias o povo ficou assustado, talvez ali o exército ali pensando que seria o fim deles, né? O povo estava apavorado ao ponto do rei fazer uma proposta, quem vencesse o gigante Golias, o rei daria riquezas, e também daria sua filha para casar. Para eles era o fim ali naquele momento, o povo de Israel pensou que tinha chegado ao fim, eles iam ser derrotados, iam todos morrer ali naquela grande batalha. Quando então chega o menino Davi, o menino que era pastor de ovelhas, ele chega e vê que o povo de Deus está sendo afrontado pelo inimigo, exército dos filisteus, Então ele fica apavorado com aquilo e ele não permite que aquele gigante desafie o Deus de Israel, desafie o povo de Deus. Ele não se conforma com aquilo, então ele olha no meio daquele pavor, no meio daquela tensão, ele olha uma grande oportunidade, ele olha uma grande oportunidade de vencer e também de ser reconhecido. Ele não foi reconhecido, ele não foi reconhecido na casa dos seus irmãos, mas agora ele vai ser reconhecido diante do rei de Israel, diante dos seus irmãos e principalmente diante de todas as pessoas que leem a Bíblia Sagrada e leem esta história. A Bíblia diz que Davi chega diante daquele gigante, quando todo mundo pensava que ele era imortal, invencível, Davi chega na presença daquele gigante e ele diz para o gigante, você vem contra mim com espadas, você vem contra mim com escudos, você vem contra mim com lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Olha só, como pode um menino chegar diante de um gigante com espada, escudo, um gigante forte, como pode um menino ter tanta coragem assim, com apenas cinco pedrinhas e um alforje, derrotar um gigante? Como pode ele ter um pensamento que ia chegar a tal nível de destruir o gigante Golias? Mas observe que Davi disse, eu não vou com espada, eu não vou com escudo, eu vou contra ti, em nome do Senhor. Aqui tem um grande segredo, Davi, ele está debaixo do nome do Senhor. Aqui também nos apresenta a graça de Deus na vida de Davi. Graça de Deus é um favor imerecível que já havia na vida de Davi. Davi não tinha condições nenhuma fisicamente de vencer aquele gigante. Davi jamais poderia vencer o gigante Golias pela sua força, pela sua estrutura, pela sua habilidade. Mas a graça de Deus era com Davi. Ele estava debaixo do nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que com uma pedra ele vence o gigante, ele atira aquela pedra, aquela pedra vai certeira a testa do gigante, ele derruba o gigante. Com a espada do gigante, ele corta a cabeça do gigante. Então Deus concede vitória ao povo de Israel por intermédio de Davi. Meu querido, Davi, ele tomou uma atitude diferente, meio ao caos. O povo de Israel estava vivendo num caos. O povo de Israel naquele momento pensou, nós vamos morrer. Mas Davi transformou o caos em triunfo. Davi transformou o caos em triunfo porque ele cria no nome do Senhor dos exércitos. Ele sabia que Deus era com ele, que a graça de Deus seria com ele também. Eu tenho uma palavra para você nesse momento. Aproveita esse momento de caos. Mas faça com que esse caos se transforme em triunfo na tua vida. Existe uma oportunidade de Deus na tua vida no meio do caos. Esse caos não pode te dominar. Esse caos não pode te abater. Esse caos não pode te levar para o fundo do poço. Há uma oportunidade para você no meio do caos. Transforme o caos em triunfo. Deus te dará uma estratégia para que você transforme esse caos em triunfo. Enquanto muitas pessoas estão com medo, enquanto muitas pessoas estão pensando que vão morrer. E talvez não olhem uma esperança, uma saída, quando o povo de Deus estava desta maneira. Deus, se você clamar a Deus, te dará uma estratégia. Deus vai mudar a tua visão. Deus vai mudar a tua mente. E o caos se transformará em triunfo na tua vida. Você vai vencer aquilo que gera medo na maioria. Você vai vencer aquilo que gera temor e desespero na grande parte da população. E Deus abençoe a sua vida.